O objetivo de Hollywood é o lucro, ninguém faz filme porque é bonzinho, eles querem fazer montanhas de dinheiros, quanto mais dinheiro melhor e a meta das empresas que produzem filmes hoje em dia é o bilhão de dólares. E até hoje apenas 26 filmes passaram da casa do bilhão de dólares, e essa é a lista. Cavaleiro das Trevas, de 2008, entrou no Clube dos Bilhões por muito pouco, apenas por 4 milhões de dólares. O Hobbit, uma jornada inesperada, de 2012, também passou por pouco da marca do bilhão, 21 milhões de dólares, quase empatado com... Zootopia, o filme da Disney que saiu em 2016 e continua crescendo nas bilheterias e subindo nessa lista. Atualmente ele está na 24ª posição, mas pelo ritmo da caminhada ele pode chegar na 20ª antes do final do ano. Alice no País das Maravilhas, de 2010 ao 23º da lista, com 1 bilhão e 25 milhões de dólares. Star Wars Episódio I Ameaça Fantasma, de 1999, não tinha ultrapassado a casa do bilhão de dólares, mas graças ao relançamento em 3D, que rendeu mais de 43 milhões, ela passou um pouquinho, 25 milhões de dólares do bilhão. Jurassic Park, de 1993, passou 30 milhões da casa do bilhão, mas também só porque voltou ao cinema em 2013 na versão 3D e ganhou mais 45 milhões de dólares. Pirata do Caribe Navegando em Águas Misteriosas, de 2011, passou da casa do bilhão em uma só tacada. Toy Story 3, de 2010, também, em uma só tacada. Piratas do Caribe O Baú da Morte, de 2006, está 66 milhões de dólares acima do bilhão. Batman O Cavaleiro das Trevas Ressurge, de 2012, é o último da lista abaixo de 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Aí temos Transformers, a Era da Extinção, de 2014, com 1 bilhão e 104 milhões de dólares de bilheteria, carros e dinossauros robôs. 007, Operação Skyfall, de 2012, é o único James Bond na lista. O Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, é o único da série Senhor dos Anéis, a passado o bilhão de dólares, se a gente não contar Hobbit, uma jornada inesperada, como dentro da série Senhor dos Anéis. Outro Transformers, O Lado Oculto da Lua, de 2011, na lista. Esses filmes dos Transformers me impressionam com as bilheterias, só na China foram 165 milhões de dólares. Capitão América Guerra Civil, de 2016, foi uma decepção para a Disney, que esperava uma bilheteria bem maior. Minions, de 2015, Criaturinhas Amarelas, chutaram a bunda do Capitão América, Transformers, Senhor dos Anéis, 007, Batman, Toy Story, Piratas do Caribe, e aparece em décimo primeiro lugar. Vai entender. Homem de Ferro 3, um dos piores filmes de super-heróis de todos os tempos, fez 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Eu até entendo, é filme de super-herói, todo mundo gosta, e o povo gosta de Homem de Ferro. Até essa é fácil de explicar. Frozen, Uma Aventura Congelante, de 2013, é a maior bilheteria da Disney de todos os tempos e foi uma surpresa para muita gente, até porque era uma história original, não era um reboot ou remake. Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, de 2011, é o único Harry Potter no Clube do Bilhão, e não é tanta surpresa assim, já que os fãs correram para o cinema para assistir ao último filme da série. Os Vingadores da Era de Ultron, de 2015, fez 1 bilhão e 400 milhões de dólares e os executivos da Disney reclamaram publicamente que eles esperavam que atingisse pelo menos 1 bilhão e 500 milhões. Pois é, para os caras não foi o sucesso que eles esperavam. Velozes e Furiosos 7, de 2015, essa é a maior surpresa da lista, os outros Velozes e Furiosos não aparecem nem entre os 100 maiores filmes com as maiores bilheterias, e esse de repente atinge a sexta posição. Agora aguenta a porrada de continuações que eles já estão programando. Os Vingadores, de 2012, passou do 1 bilhão e 500 de dólares, talvez por isso a Era de Ultron e Guerra Civil tenham sido decepções para a Disney. Jurassic World de 2015 é outra surpresa, é a prova de que o ser humano adora dinossauros. Fez 1 bilhão e 600 milhões de dólares, que é mais ou menos o limite possível de bilheteria. Qualquer coisa acima disso é estranha. Star Wars O Despertar da Força, um dos cinco filmes de 2015, entre as dez maiores bilheterias de todos os tempos, era a aposta para se transformar na maior bilheteria de todos os tempos. Entrou para o clube dos filmes com dois bilhões de dólares, mas não ficou nem perto da maior bilheteria. Aliás, ele mal arranhou o segundo colocado. Titanic, de 1997, foi o primeiro filme a passar da casa do bilhão de dólares, mas só passou da casa dos dois bilhões com o relançamento mundial em 3D. Esse lançamento, relançamento, arrecadou 343 milhões de dólares em 2012 e até eu fui ver o filme em 3D e ainda é um dos melhores 3Ds que eu já vi na minha vida. Em primeiro lugar temos Avatar, de 2009, também conhecido como O Imbatível. O filme passou fácil dos dois bilhões de dólares em uma só tacada e é o filme mais próximo dos três bilhões. Dois bilhões e setecentos e oitenta e oito milhões de dólares. Para você ter uma idéia, Avatar arrecadou 600 milhões de dólares a mais que o terceiro colocado O Despertar da Força. Vou mostrar aqui uma lista com as bilheterias que giram em torno dos 600 milhões de dólares, que é a diferença entre Avatar e O Despertar da Força. Jurassic Park, O Mundo Perdido, O Homem de Ferro 2, Os Incríveis, Kung Fu Panda, Toro, O Mundo Sombrio, Star Wars, O Ataque dos Clones, Jogos Vorazes, Big Hero 6, Homem de Aço, Forrest Gump, Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, Interestelar e por aí vai. James Cameron está filmando os próximos três Avatar de uma só vez, mas a minha aposta é que ele ainda não vai conseguir atingir a bilheteria do primeiro Avatar assim tão facilmente. Quem viver, verá. Qual o filme dessa lista do Clube do Bilhão de Dólares que você acha que não mereceria estar nela? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. E assista os outros vídeos do canal. Se você ainda não recebe os avisos de novos vídeos do canal Nerd Rabugento, deixa eu te ensinar como faz. Sabe aquele botãozinho de se inscrever? Se você ainda não se inscreveu, obviamente se inscreva, é aquele botãozinho vermelho abaixo do vídeo. Clica nele e pronto. Se você já está inscrito, ao lado vai aparecer uma engrenagenzinha. Clica nela, vai abrir uma janela pop-up, você seleciona a caixa, enviar para mim todas as notificações desse canal e pronto. Se você assiste ao canal pelo smartphone é mais ou menos a mesma coisa. Você clica em inscrever-se, vai aparecer do lado um sininho, você clica nesse sininho, vai aparecer uma pop-up que pede para você ativar as notificações e pronto. Você ativa. Seja no seu navegador ou seja no seu celular. É isso. Clicou, marcou, ativou, pronto. Você nunca mais vai perder um novo vídeo do canal Nerd Rabugento. Agora que você é uma pessoa melhor, você pode se transformar em uma pessoa melhor ainda. Apoie o canal. Clique aqui. Seja apoiador do canal Nerd Rabugento, o único canal de cinema brasileiro que não tem medo de fazer o seu público pensar. E você, meu público? Uma última curiosidade. Nenhum dos filmes da lista atingiu um bilhão de dólares apenas dentro do mercado americano. Esses números são das bilheterias mundiais. Mas Star Wars, o despertar da força, quase se tornou o primeiro filme a atingir um bilhão de dólares apenas no mercado americano. 936 milhões de dólares. Foi por pouco, mas por muito pouco que não conseguiu.